Muitos acordos de armas nucleares hoje são contestados por ambos os lados, o que cria mais previsibilidade do que costumávamos ver no momento da Guerra Fria. Muitos acordos de armas nucleares hoje são contestados por ambos os lados. Eu acho que esta é uma questão complicada, porque algumas pessoas afirmam que estamos voltando para a nova Guerra Fria e outras não têm a certeza sobre isso. Eu acho que estamos avançando para um mundo completamente novo, que diferirá muito do período da Guerra Fria após a Guerra Fria e tudo o que já tínhamos visto antes. Ao mesmo tempo, eu diria que estamos entrando na situação quando há várias limitações na escolha de diferentes partidos. Por causa da nova dissuação que está sendo praticada hoje pela Rússia, e a Rússia não está numa posição forte. Então, na parte de liderança de Putin, hoje é efetuada a engenharia de recursos, tentando apresentar novas ideias sobre como influenciar as contrapartes. Neste momento, a economia da Federação Russa, se não estou errado, é de 1,5% da economia mundial, enquanto a economia do Joá representa 26%. Obviamente que a diferença é incomparável. Mas devido à transição para o novo mundo, existe a possibilidade para a liderança russa projetar novos recursos a fim de promover o poder do país, e não devido na força material real que está sendo feita hoje. Isso cria uma situação muito perigosa, onde nós praticamente perdemos o controle do desenvolvimento do relacionamento. E estamos perdendo em termos de controle de armas. Muitos acordos de armas nucleares hoje são contestados por ambos os lados, o que cria mais previsibilidade do que costumávamos ver no momento da Guerra Fria. E, infelizmente, levando em consideração a complexidade da situação interna em ambos os países, a relação do Presidente Trump e do Congresso, a posição do Presidente Russo. Sinceramente, eu não vejo possibilidades para a melhoria desta relação no futuro próximo. O reto nas notícias também foi mencionado sobre a colaboração da Rússia e os Estados Unidos e também a progressão em relação ao conflito na Síria. Será que os forços diplomáticos da Rússia e do Joá na Síria poderiam realmente fazer a diferença na situação que está a decorrer? Sinceramente, eu não diria que agora os forços russos na Síria são apenas diplomáticos. Os mesmos são mais que diplomáticos. Tenho o receio de que também assistimos à situação quando os desenvolvimentos domésticos têm grande influência naquilo que está acontecendo na política externa em ambos os países. Talvez você tenha conhecimento que, em breve, na Rússia, vão ocorrer eleições do Presidente no mês de março. Hoje foi anunciado que no dia 14 de dezembro haverá uma grande conferência de imprensa e muitos aguardam pela informação que será anunciada. Alguns dias atrás, a Rússia declarou, ou pelo menos existem vazamentos, que, até ao final do ano, haverá a maior retirada das tropas russas da Síria, porque eles afirmam que ali a tarefa já foi cumprida. Mas se você olhar para as experiências anteriores, como a guerra no Afeganistão, Iraque, sempre que houve a afirmação que as questões do terrorismo foram resolvidas, simplesmente descobrimos que o terrorismo foi apenas disfarçado. Depois do Talibã, foi a Al-Qaeda. Em seguida, foi a I. E espero apenas qual será a nova interação do terrorismo global no futuro. De facto, quero relembrar as palavras do Klaus, que têm dito que a guerra é a política por outros meios. Quando, no ano 2001, foi declarada a guerra contra o terror, o filósofo francês traduziu essa frase de maneira diferente e disse isso não é mais que uma continuação da ausência da política por outros meios. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo hoje e por partilhar as suas visões conosco sobre um tópico tão impressionante. Por enquanto é tudo, mas gostaríamos de saber a sua opinião sobre a entrevista. Por favor, coloque um like e comentário na Ducascope TV.